...estados e no Distrito Federal, em pelo menos 156 cidades do Brasil, incluindo todas as capitais. O presidente João Bolsonaro se manifestou hoje mesmo nas redes sociais. Os brasileiros foram pacientes e também se atingiram... Menina! O que? Natália, o que diabo é isso aqui, Natália? Que bagunça é essa? O que que tu tá fazendo aí? Toma, Natália. Minha Nossa Senhora, olha o que que ela fez. Abre a gaveta, vê se ela jogou a da gaveta também. O que é que tu tá fazendo? Tu vai arrumar isso aqui todinho. Olha o que tu fez aqui, ó. Olha o que tu fez. Olha o que tu fez. Por que que tu fez isso aqui, hein? Mãe! Oi! Tu vai arrumar isso aqui tudo. Minha filha, olha a bagunça que tu fez. Dê agora. Arrume. Então tu fica aí. Tu quer ficar aí, tu fica aí. Tchau. 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 E assim foi mais um dia na Casa da Bagunça. Tchau. 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 Tchau.